Gente, pra fazer o pato dômito é a mesma coisa da margarida. Vamos usar as mesmas medidas, tá? Que tá na aula da margarida. E também eu vou deixar aqui em cima do vídeo, né? As medidas. Então, vamos usar a mesma. Vamos fazer a mesma coisa, vamos mudar a posição e a roupa, tá? Então, vamos lá. Vou pegar aqui um pedacinho de robô. E vamos fazer a mesma coisa pro corpinho. Mesma coisa, mesma medida, tá? Tudo direitinho. Ó. Tá vendo? Mesma coisinha que nós fizemos na margarida. As medidas estão na margarida ou em cima desse vídeo aqui. É a mesma medida e o mesmo jeito de fazer a margarida. Presta atenção, gente. Eu depois não vou ficar me perguntando nos comentários. Mesma coisa. Aqui eu puxo um pescocinho. Puxo um pescocinho. Porta o excesso. Ficou um pescocinho assim, tá? Vamos deixar aqui reservado. Mesma coisa as perninhas, mesma coisa da margarida. Só que essa aqui é a mesma medida dos pés, tá? Só que dos pés da margarida. Só que esse aqui não tem sapato, tá bom? Ó. Fiz compridinho. Vou apertar aqui, ó. Vou puxar aqui o pé de papo, ó. Depois. Tá vendo? Mesma coisa com esse. Tá vendo? Vou cortar aqui em cima. Eu junto os dois pra me cortar. Pra eu poder cortar o mesmo tamanho. Esse aqui eu tô sentindo que ficou mais grossinho. Então eu vou afinar mais um pouquinho. Tá? Boto do lado, meço e corto de novo. O tamanho. Vou colocar os dois aqui, nessa posição. Vou molhar o palito. E vou enfiar. Esse aqui é palito de churrasco, mas quando você vai comprar tem dois tamanhos. Esse aqui é o menor. Corto o excesso. Vou pegar aqui o corpinho que nós fizemos e vou marcar palito. Marquei, agora eu vou furar com outro palito. Por que que eu faço isso? Porque se eu for furar aqui a bola, eu vou amassar tanto o corpinho como o pé. Então eu furo separado, rodando o palito. Pra que que eu rodo? Pra entrar sem eu fazer força aqui, sem eu amassar, tá? Não ensinei pra fazer o corpinho tudinho. Tudo igual o da margarida, tá gente? Pé. E agora eu vou colocar o palito no buraquinho que eu fiz. Ó, tá vendo? Entrou com facilidade. E agora eu vou ajeitar. Puxo um pouquinho, aí afino a perna. Aqui eu tô tirando as rebarbas, as marcações, tá? Então eu vou arredondando. Vou arredondando e vou ajeitando do jeitinho que eu quero. Eu vou fazer aqui um rolinho. Eu vou fazer um rolinho. E vou colocar de volta. Passar uma colinha, que minha massa tá um pouquinho ressecada. Então pra não correr risco depois de colar, de descolar, eu vou passar logo uma colinha aqui. Né? E vai ficar muito legal. Pronto. Agora eu vou passar o rolinho aqui. E aí eu ajeito direitinho. E com o boleador, eu faço isso aqui. Pronto. Se eu puxar um pouquinho mais, ele afina mais a perna, tá? Pronto. Ficou bem melhor. Tá vendo? Agora nós vamos colocar a brusinha. Não tem mistério, gente. O Mickey, pra fazer a Minnie, é a mesma coisa. Só que você bota um vestido. A Margarida, pra fazer o Mickey, é a mesma coisa. Só que você bota roupinha de menino. Entendeu? Então não tem mistério pra você fazer, não. Você fazendo um, você faz o outro tranquilamente, tá? Vamos lá. Agora eu vou colocar a roupinha. Pego a massa azul, vou abrir. A massa tá durinha, adoro. Massa dura, gente. Adoro mesmo. Vou abrir a massa. Ó. Ó. Vou medir aqui pra ver o tamanho. Vou botar mais um pedacinho. Ó. Agora eu vou cortar aqui um V. E aí eu boto a brusinha. Ó. Né? Corto o excesso. E aí eu vou alisar a parte de trás, pra emendar a brusa, né? E deixar sem marcações nenhuma. Ó. E aí eu vou botar aqui. E aí eu boto aqui. Pego a massa azul. Vou abrir. Vou cortar. Vou cortar. E aí eu vou cortar. E aí eu vou cortar. Vou medir aqui, ó. Vou medir aqui, ó. Nas costinhas. Passando pra frente, ó. É o que eu quero. Fica aqui na cavinha e fica aqui nas costas. Tá vendo? É o tamanho que eu quero. Vou cortar aqui um V. E vou ver se tá exato do jeito que eu quero. Vou cortar mais. Maior ainda. Ó, o V. Agora eu vou botar aqui. Transpasso pra frente. Transpasso pra frente. Aqui eu notei que tem que cortar um pedacinho. Peraí. Ó, eu boto aqui e vou transpassar pra frente. E atrás vai ficar assim. Eu vou cortar mais um pedacinho aqui que ficou com o peso. Tá? 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 Com o molde de lacinha, vou fazer um lacinho vermelho. Um pedacinho vermelho com o molde de lacinho. E agora eu vou colar aqui. Tá vendo? Colei. Vou guardar minha lacinha vermelha. Aliás, vou fazer até uma gracinha aqui atrás. Pra não ficar tão azul. Vou abrir. Vou abrir. Corto uma tirinha. Vou botar aqui. Afino. Boto aqui pra trás. Vou virar. Vou virar. Vou virar. Aqui o afino. Opa, quase que foi ajeitando aqui. Ajeito aqui, dentro, para não soltar, ajeitou assim, e aí ficou assim, olha, que legal, tá vendo? Agora eu vou guardar minha massinha vermelha, gente. Agora a cabeça do 4 Donalds é a mesma da margarida, tá? Então eu já fiz, é a mesma coisa da margarida, só que nós vamos botar lá o chapéu e ele vai ficar homizinho, tá bom? Mas é a mesma da margarida. Aqui eu corto o excesso do palito. Vamos passar cola aqui, vou molhar aqui para entrar melhor, ó. Mesma coisa, tá vendo? Aqui com a massa branca eu vou fazer o rabiz, o da margarida, não tem muita diferença. Ah, meu Deus, caiu. Hoje tudo cai na minha mão. Ó, tira a coxinha, agora eu vou colar aqui atrás, tá? Com a ferramenta você emenda. O rabinho. Agora vamos fazer o bracinho. O bracinho é a mesma medida, tá, gente? A mesma medida da margarida, tudo é a mesma medida da margarida. E aí... Faço aqui o rolinho, a mesma medida, tá, gente? Dois rodinhas. E aí eu aperto aqui e aqui eu faço a mãozinha. Corto o dedinho. E aí eu corto a mãozinha. No outro também, a mesma coisa. E corto a mãozinha. Agora eu vou fazer a manga. Vou pegar a massa, eu vou abrir a massa novamente, tá? Ó, vamos abrir a massa novamente. Vou cortar. Vou cortar. Vou cortar. E aqui no meio. E vamos fazer a manga. Enrola. Aperta. Corta o excesso. Mesma coisa no outro. Agora aqui eu vou pegar o palito. Ó, vou colocar aqui. E vou colocar aqui. Agora eu vou colar. Acho que isso não tem mais não. Eu vou comprar cola. Mas cola tá tudo com resto de cola. Pode ser colocado com cola branca, tá, gente? Cola de biscuit. Mas tô fazendo assim pra adiantar. Vou colar um bracinho aqui, um bracinho aqui. Um ladinho. E aí eu boto em cima dos palitos pra ficar nessa posição que eu quero, tá? Agora eu vou pegar a massa azul. Vou pegar a massa azul. Vou pegar a massa azul. Pra fazer o chapéuzinho. Lá no chapéuzinho, você vai pegar uma bolinha de massa de... 16 gramas. Vamos arredondar essa bolinha. Vamos botar em cima da mesa e vamos botar o dedo aqui, ó. Fazer tipo um feijãozinho, tá? Vamos fazer uma leve amassada. E eu vou cortar aqui embaixo pra ficar mais retinho. Olha, ficou assim. Tá? Agora eu pego aqui a massa preta. Vou fazer um rolinho. Ó. Do tamanho, mais ou menos. Tá? E vou apertar. Vou abrir essa massinha aqui preta. E vou cortar como se fosse uma fitinha de lacinho, quer ver? Assim, agora eu pego aqui, ó. Vou andar aqui e aqui. Tá vendo? Deixa eu ver aqui pra ficar. Vou botar aqui, ó. Vou colar aqui. Aqui eu vou passar a colinha. E vamos colar na cabeça. Do jeito que vocês acharem melhor, tá, meninas? Então, você vai ajeitando do jeito que vocês acharem melhor. E aí, pra um quarto donut. Tá vendo, gente? Fizemos do mesmo jeito da margarida. O rostinho, o corpo, as mesmas medidas, tudo. Só trocamos a roupa. Aí, se transformou num menino, olha. Tá vendo? Então, é isso. Um beijinho pra você. E aí, vamos pro próximo. Tchau. Tchau. Tchau.